Saudação YouTube, saudação povo abençoado. Então pessoal, os correios, os correios do meu Brasil volta a não entregar o meu pedido dizendo que o endereço não foi encontrado, não foi localizado. É, endereço esse que os correios já entregaram para mim durante as coisas que eu vou comprando, os correios já me entregou centenas de pedidos. Centenas, sempre no mesmo endereço que eu moro hoje. Mas isso é uma desculpa gente, aconteceu isso comigo já faz um ano. Deixa eu entrar aqui logo, já entrei na página dos correios. Aconteceu isso comigo já faz um ano, eu até postei. Como assim o correio não encontra meu endereço? Mas isso é uma, eu digo assim no meu ver, que é uma desculpa dos correios. Há um ano atrás aconteceu isso comigo. Aí eu liguei nos correios, para quê? Para reclamar, né? Que quando a gente compra um produto, a gente quer receber esse produto. Se os correios diz, como eles falaram aqui, objeto saiu para entrega destinatária. Quando eles dão essa mensagem, é que o objeto saiu hoje, e vai ser entregue hoje, em período da manhã ou da tarde. Saiu às nove da manhã, aí como escorreu é lento, eu digo, não vai chegar agora antes de meio dia, vou esperar a tarde. Quando eu vi a mensagem, eu digo, vai chegar meu pouco x6. E nada, quando deu cinco horas, cinco horas, bateu cinco horas da tarde, você já desanima. Ah, hoje não vem mais. Aí você aguarda, dá sete horas e entra no rasteu do correio de novo. Aí ele já informa por quê? Não encontramos endereço, produto foi entregue, ou não tinha ninguém na casa. Às vezes tem, eles dizem que não tinha ninguém na casa, né? Aí eu digo, caramba, cinco horas. Já fiquei triste. Digo, não vai chegar o meu celular, que eu estou doido para provar, doido para experimentar, doido para gravar um vídeo. Chegou, meu pouco x6. Mas não deu para fazer esse vídeo hoje, dia 21. Porque os correios dizem que o endereço está fora do padrão, mas os correios tentarão localizá-lo para realizar a entrega. Isso não existe. Os correios tentarão localizar o meu endereço. No endereço, os correios Olinda. Aqui, ó, gente. Objeto, não entregue, endereço não encontrado. Olinda, Pernambuco. Quem mora em Pernambuco sabe, todos os produtos que vêm de São Paulo, da China, de onde for para o Brasil, para Brasil não, para a minha localidade aqui, sempre vai para Olinda. E de Olinda, eles me entregam. Que a gente já se acostuma com as entregas. A gente vai pesquisando e é sempre a mesma coisa. Se eu for para Jaboatão dos Guararapes, como tem aqui embaixo, e chega em Olinda, no centro de distribuição, você vai receber. Aí, como é que eles dizem que o endereço não foi encontrado? Se esse setor aqui de Olinda, o centro de distribuição de Olinda, já está cansado, os entregadores, vamos dizer assim, estão cansados de vir no meu endereço, pessoal. Porque eu já recebi vários e vários produtos, produtos baratos, da China mesmo, por exemplo, já recebi de São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá. Tudo nesse endereço é entregue pelo esse setor aqui de Olinda. Como eles não encontraram o endereço? Não é uma coisa da gente ficar... Sim, vai receber sim, eles vão ter que achar que o meu endereço existe, principalmente lá. Eles já me entregaram centenas de coisas neste endereço que eu moro hoje. Então é isso, o que acontece? Quando eu liguei para reclamar, a atendente dos correios disse, às vezes é um entregador novo, a pessoa que está com sua encomenda, é um entregador novato e não conhece a região, as casas, direitos, números e etc. Ou, porque não deu tempo, eles não deu tempo de entregar meu produto até as 5 horas, vamos dizer assim, eles põem uma desculpa que o endereço não foi encontrado. Não deu tempo, aí não deu para ser hoje, mas era para chegar hoje. Isso é... eu liguei na central e a moça me falou, isso é um ano atrás, pode ser um entregador novato ou eles não teve o tempo de entregar o seu pedido e bota no outro dia, vai para o outro dia. Útil, né? No caso, hoje é... Então, eu tenho ainda a quarta, quinta e sexta, que é dia 24, para que eles achem de endereço. Aí vai para o próximo dia, amanhã vai estar de novo aqui, eu espero que sim, amanhã vai estar de novo aqui. O objeto saiu para entrega ao destino natal, amanhã. Hoje já deram a cagada dizendo que não achou o endereço. Então, amanhã, esperar o dia todo de novo. E espero que amanhã chegue meu produto, né pessoal? O produto que eu comprei já faz 30, vai fazer 30 dias. O endereço está fora do padrão, mas a desculpa dos correios, que o endereço não foi encontrado, não tem nada a ver. É porque eles não entregaram o meu endereço, não deu tempo, ou pode ser um novato mesmo, mas o que eu acho é que eles não tiveram tempo de me entregar. E vem com essa desculpa, que o endereço não foi encontrado, está fora dos padrão. Beleza, então eu fiquei mais um dia aí sem o meu tão esperado Poco X6 Pro, que eu comprei na China. Comprei na China, paguei mil com taxa e tudo. Eu paguei mil setecentos e eu fui até a conta, gente. Mil setecentos e sessenta reais, comprei esse aparelho. Mil setecentos e sessenta reais, com taxa e tudo na China. Original. Então, eu poderia comprar no Brasil. Eu ia pagar no máximo aqui, ó. Não, é só o X6. No Brasil eu ia pagar dois mil. Por que dois mil? Porque na Amazon já tem ele de dois mil, pessoal. Beleza, então a gente fica ansioso. É um aparelho. Todo mundo fica ansioso quando vai receber um eletrônico que seja celular ou computador, né, gente? Notebook, celular, se você compra, você fica ansioso pra... Poxa! E não mandaram. Não entregaram meu celular hoje, que eu já estava doido pra gravar, mostrando ele, tirando da caixa. Mas, enfim. Então, vocês têm aqui na Amazon, ó. Por dois mil, eu vi aqui, ó. Dois mil. Do mesmo que eu comprei, ó. X6 Pro de 256 GB por dois mil. É, o preço tá baixando. Se eu esperasse mais um pouco, eu iria comprar ele no Brasil. Mas, lembrando que aqui na Amazon, é uma loja confiável, mas ele vai trazer pra você também da China. Não tem jeito. Aqui, ó. Vamos supor. Dois mil. Dois mil. Dois mil. Dois mil. Dois mil. 256 giga foi o que eu comprei 256 gigas que eu não sou de jogar em celular não sou de baixar muitos aplicativos no meu celular não gente eu não eu não jogo celular então pra mim 256 giga é o bastante eu não sou de gravar muito muita coisa agora vocês veja aqui a gente entrega entrega se vocês comprar na amazon esse celular tá por dois mil preço tá ótimo 1990 2000 a entrega grátis em 30 de julho quer dizer que você vai esperar passar terminar maio junho e vem julho porque porque a amazon vai importar pra você aqui ó compra internacional a amazon vai importar da china claro que a amazon tem a garantia vai ter essa nota fiscal vai chegar seu produto tudo bonito mas você vai esperar mais de 30 dias pelo que eu tô vendo aqui o aparelho por 2.000 x6 pro de 256 gigas o preço tá baixando esse preço tá ótimo acho que muita gente comprou esse aparelho mas vai esperar mais de 30 dias por isso que eu aproveitei já comprei da china mesmo porque também é foi 30 dias e já está para ser entregue para mim amanhã de novo porque hoje não foi o período dia 24 do mês passado 24 deste mês faz um mês então se fosse entregar hoje era 26 dias para receber como o correio sempre tem essa coisa de atrasar né vai bater 30 dias mesmo para receber o meu celular então é isso gente eu quis gravar para mostrar que os correio é é complicado os correio brasileiro e eu vou esperar mais amanhã de novo dia 22 para ver se meu aparelho chega fiquem todos com deus e aí